Pessoal, saúde, sira, teu treinamento quando vai exercício de simulação, onde prepara a tua resposta em situação de emergência, saúde pública e relar. Pessoal, saúde, sira, teu treinamento não é específico para o participante, onde vai ser a área clínica, onde vai ser a categoria que vai ser um desastre, onde vai ser a categoria que vai ser a categoria que vai ser a identifica ou não, não vai ser o atendimento adequado para o paciente. Nós sempre usamos um mecanismo de mecanismo que vai ser a triagem, nós vamos ter a categoria de paciente, nós vamos ter a evacuação para o paciente. Nós vamos ter a equipe que vai ser a tumba, não vai ser informado. Então, a equipe que vai ser preparada para a tua assistência. E aí, nós vamos ter equipamentos e materiais que vai ser preparada, se vai ser a assistência 24 horas. Se vai ser a assistência 24 horas, se vai ser a preparada, inclui equipamentos para o pessoal que vai ser a Nian RACIC, incluímos o equipamentos médicos para o apoio para o serviço de terreno. E aí, o formato, o formato, o formato multisectoral, o formato multisectoral, quando vai ser desastre humana, os ministérios de saúde, o que vai ser a Nian RACIC, o que vai ser a Nian RACIC, o serviço de assistência a terreno, o que vai ser a formato. O formato, o que vai ser a informação, o que vai ser a situação, o que vai ser o desastre, o que vai ser a Nian RACIC. E aí, o treinamento, o que vai ser o conhecimento e o atendimento público Nian, o que vai ser o desastre natural, o que vai ser sempre acontece no Timor-Leste. O que vai ser o desastre, o que vai ser o desastre natural, o que vai ser o desastre natural, o que vai ser o desastre natural. E aí, a intervenção, o que vai ser o desastre natural. O nome é Anorin Ami, o ensa, a tornação, a coordenação. Entre partes relevantes, IRA, exemplos, APC, saúde Nian, o Ministério Solidariedade e Sociales, o PNTL e a FFDTL, são as autoridades locais. E depois de ter intervenção, nós precisamos de assistência para os vítimos que estão afetados e também de assistência médica. Quando nós vamos fazer uma preparação para responder à emergência e a situação de desastres. Nós aprendemos sobre o ciclo de desastres. O ciclo de desastres dizem que antes de acontecer, nós precisamos de preparação. Nós precisamos de preparação. Nós precisamos de coordenação antes de terminar. Nós precisamos de desastres, quando nós vamos fazer um vítima, nós vamos fazer uma importância para a vítima de Sirene. E a simulação é a participante Sire, aprende o mecanismo, coordenação, prepara o plano onde responde para o desastre, a loja triagem no evacuação para vítima neve reta um desastre, a loja evacua para a facilidade de saúde, o ensaio a loja coleção para dados ou la lais, intervenção para o tipo de desastre, comunicação com a mídia, no halo relatório com o novo desastre neração. Eto Silva, Jemim.